Boni Colchões desde 1978, gente, são várias vantagens. Pra começar, onde eu tô gravando é Maria Elisa 135, aqui na Vila Resende, é paralelo a Rui Barbosa. Rui Barbosa entrou, tem a Manuel Conceição do lado esquerdo, já vira a Manuel Conceição, virou a primeira esquerda, tem a Praça Maria Elisa 135. Aqui se encontra variedade, gente. Não tem só um tipo de colchão, uma marca. Tem os colchões dos famosos. Você quer Ecoflex da Ana Rikma? Tem aqui na Boni Colchões. Você quer o Gazin do Daniel? Tem aqui na Boni Colchões. Você quer o Castor? O Castor é da Ivete Sangalo? Tem aqui na Boni Colchões. Quer de solteiro? Quer de casal? Quer com baú? Quer sem baú? Mas, gente, se você quer atendimento diferenciado e preço bom, vem direto aqui pra Boni Colchões. E agora são dois endereços. Onde eu tô gravando aqui, Maria Elisa 135, na Vila Resende. E o telefone é 3413-2323. E tem a loja nova, gente. Prestigiar a loja nova. Lá na Paulista, Avenida Madre Maria Teodora, 356, na Paulista. É abaixo do arroba presentes, gente. Arroba presentes, todo mundo conhece. É um pouco abaixo. O telefone é o 3377-2330. Então, você sabe, variedade, as melhores marcas, colchão bem facilitadinho, preço à vista, sem concorrência. Tô falando de Boni Colchões. Quero aproveitar, mandar um abraço pro seu Rubens, pro meu amigo Renezinho. Que, gente, um fica aqui na Madre Maria Elisa e o outro fica lá na Madre Maria Teodora. A família, ó, fantástica, Boni Colchões.